Como é que é? Vamos jantar ou não vamos jantar? Eu tenho fome. Eu também tenho fome. Vamos comer um churrasco brasileiro. Olá pessoal. Estou aqui na Expo 2008 passeando com o amor meu. Ou eu. Hoje ele está fazendo aniversário. Não posso dizer a idade porque ele ainda é um rapaz novinho. 27 mais alguns. Agora vamos Jantar. Já cheira. Já está cheirando bem. Não é disso que eu quero. Vamos comer um churrasco brasileiro. Estamos aqui em um lugar maravilhoso. E a sombra. Sombra. Ali a beira mar. Olha o mar. Não era plantado. Olha o periférico. Passou. Agora já foi. Para. Está sombra. Não se vê nada. Não. Aqui tinha um lugar da gente passar. Ah tá. Isso aqui tem umas imagens lindíssimas aqui. Fecharam. Fecharam nada. Estão aqui. Fecharam. Não importa. Pode filmar? Estou. Olha as bananas portuguesas. Não é portuguesas. Bananas portuguesas são da madeira. Olha. Olha a jurubeba. É. É. Olha isso. Parece jurubeba. E é jurubeba. Não é nada. 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 Eu vou experimentar. Gente eu acho que é. Deixa. 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 É jurubeba assim. Não. Já tirei aqui. Vou. Isso é jurubeba. Tomara que seja. O cheiro. É. O cheiro parece. É da jurubeba. É da jurubeba. É da jurubeba. Cheira a perica é da jurubeba. Ipazé. O que é que estou se pode dizer? Está gravando caramba. Faz um piiii. Você queria gravar as manhãs? Não. Eu ia gravar ali. Estava atrapalagem demais. Tá? Nossa Senão! Ai, muitas pessoas isso l livres, mas maravilha. Mas usei nos est vivas para a educação Åroteca. Não é needle na olhando. Agora uma olhando manhã. É continente. Não pode ser. Não acontece. Não há prendaria. O que é isso? O que é isso?